Música É outra parada que viu E aí é pro CK O BIT LAGRO Se ouvir é o BIT A turma delão Se você fala que é amiga Tem que saber das coisas certas Quando tu tá distraída Suas amigas velho me pega Vai certa pra proca ela Vai quica pra proca ela Olha a beira cara dela e fala Vem que é para ela Vai certa, vai certa, vai quica Pra proca ela, vai certa Vai certa, vai quica Pra proca ela, vai certa Vai certa, vai certa, vai quica A proca ela Vai certa, vai certa, vai quica A proca ela Ela tá falando que não senta Mas o bonde desacreditou Tá falando que não chupa Mas o bonde desacreditou Vem amiguinha do caô Vem amiguinha do caô Vem amiguinha do caô Falou que não jogava Agora joga o popô Vem amiguinha do caô Vem amiguinha do caô Vem amiguinha do caô Falou que não chupava Mas depois chupou Vem amiguinha do caô Falou que não chupava Mas depois chupou A boca ela fode com a boca Com a boca com força Ela pode confessar A boca ela fode com a boca Com a boca com força Ela pode confessar A boca Se você falar que é amiga Tem que saber das coisas santas Quando tu tá distraída Suas amigas vem me pega Vai certa, vai proca ela Vai quica, vai proca ela Olha bem na cara dela E fala bem Vai certa, vai certa Vai quica, a boca Ela vai certa, vai certa Vai quica, a boca Ela vai certa, vai certa Vai quica, a boca Ela vai certa, vai certa Vai quica, a boca Ela tá falando que não senta Mas o bonde desacreditou Tá falando que não chupa Mas o bonde desacreditou Vem amiguinha do caô Vem amiguinha do caô Vem amiguinha do caô, falou que não jogava, agora joga o popô Vem amiguinha do caô, falou que não chupava, mas depois chupou Ela pode confessar a boca, ela pode confessar A boca ela fode com a boca, com a boca com força, ela pode confessar